Agora é hora de ideias para sua horta, você que gosta de jardinagem, você que está curtindo aí o quadro Minha Horta na Cidade, que já está pensando, ou que já está até colocando a mão na terra, se sujando um pouquinho. Então esse é o momento de descobrir como o Siloé cultiva alfaces orgânicas. Quem sabe você consegue cultivar aí também. Não há nada melhor na primavera do que um prato de salada de alface fresca com um molho vinagrete de tomilho. Principalmente se você mesmo cultivou alface desde semente. Esta é uma felicidade de quem cultiva a horta. Felicidade tal desconhecida por outros. Como podemos fazer nosso alimento menos produto e mais cultura? Como trocar alface sem vida do agronegócio pela alface viva da agricultura? Quais são algumas dicas para o cultivo da alface de forma mais eficiente, mantendo fiel a sua essência? E como podemos criar o nosso próprio molho de salada que exala sabor? Você está prestes a descobrir. Me chamo Siloé Oliveira e o cultivo de alimentos é uma das minhas paixões. Siga a minha trajetória redescobrindo o sabor nesta minha horta na cidade. Comemos saladas desde a antiguidade. Gregos e romanos já comiam pratos de verduras mistas. A palavra salada vem da palavra salata no latim, que significa salgada, já que esses pratos eram temperados com molhos salgados de óleo e vinagre. As saladas recuperaram sua popularidade nos Estados Unidos no final do século XIX. Embora por muito tempo, a alface americana iceberg tem sido o ingrediente principal. Apesar de ser crocante, iceberg não possui muito sabor. Tornou-se tão popular apenas porque durava por mais tempo nas prateleiras de supermercado. Mas recentemente, outras alfaces com gosto e cores mais presentes têm sido redescobertas. E a grande maioria dessas alfaces não se encontram em supermercados. A melhor chance de prová-las é cultivando-as você mesmo. O cultivo da alface é fácil. Aqui vai a primeira dica. Já que eu quero colher alface no início da primavera, semeio mudas dentro de casa durante o inverno aqui nos Estados Unidos para transplantá-las no lado de fora depois da última geada. No Brasil, você pode plantá-las direto no chão, durante o inverno. Para se ter uma quantidade contínua de alface para o uso diário, semeie um novo lote de alface a cada duas semanas. Essa é a dica número 2. Semeie alface em ciclos. Se você já faz horta, sabe que plantar tudo ao mesmo tempo produz uma enorme colheita de uma vez só. Que pode ser bom caso você queira conservar ou congelar para o uso futuro. No entanto, não tem como preservar alface. A alface deve ser consumida enquanto fresca, dentro de algumas semanas antes que floresça, fique dura e amarga. Dica número 3. Plante diversas variedades juntas. Cada variedade de alface expressa sabor e textura diferentes. E amadurece em tempos diferentes. Conhecendo variedades diferentes, você será capaz de planejar uma colheita mais eficaz. Por exemplo, essa alface verde clara cresce bem durante o verão, sem perder muito da sua ternura e tornar-se amarga. Então eu planto mais dela durante os meses mais quentes. No entanto, essa variedade de folha vermelha cresce melhor no frio, tornando-se mais doce. Porém, durante o verão, ela rapidamente forma semente e torna-se amarga. Dica número 4. É importante entender que a alface cresce lentamente com clima frio e muito rápido em climas quentes. Esse ano, eu plantei três lotes de alface. O primeiro lote, no início da primavera, cresceu rápido em seis semanas. O segundo lote foi cultivado durante o verão e cresceu rapidamente em cerca de três a quatro semanas. Também começou a formar semente mais rápido. O último lote cresceu em seis a sete semanas durante o outono e ficou menor devido ao frio. Dica número 5. Regue todos os dias, a menos que esteja chovendo. A alface gosta de muita água. O solo não deve secar, mas também não deve ficar encharcado. Durante os meses de verão ou em regiões áridas, cultive a alface em sombra parcial para preservar a umidade e evitar que fique amargo. Dica número 6. Plante alface com outras plantas. Já que a alface amadurece mais rápido do que outras culturas, como tomate ou couve, faz sentido cultivá-la entre outras plantas, colhendo-a à medida que amadurece. Eu tive bastante sucesso com o cultivo de alface sob couve. A couve cresce mais alta e protege a alface do sol. Você pode colher a alface assim que a couve comece a necessitar do espaço extra. Aqui nos Estados Unidos, depois de ter esperado por alguns meses de inverno, a primeira colheita de alface sempre acaba sendo um dia especial. Essa bela alface precisa de um molho que a faça justiça. Eu tenho a receita perfeita. Vinagrete de tomilho. Uma semana antes, colhe uma boa quantidade de tomilho fresco. Tomilho tem um aroma delicioso. Lave bem o tomilho e coloque-o no liquidificador com talos e tudo. Adicione uma garrafa de vinagre branco e bata até virar um líquido. Isso fará com que o delicioso sabor de tomilho vá para o vinagre. Põe essa mistura dentro de uma jarra com tampa e guarde-a em lugar fresco e sem luz por uma semana. Depois de uma semana, abra a jarra. O aroma de tomilho irá invadir sua cozinha. Coe o vinagre com um filtro de pano. O vinagre resultante será um pouco nublado devido ao tomilho. Leve à geladeira. Esse vinagre pode se manter por alguns meses. Para fazer o vinagrete, adicione ao vinagre cerca de dobro do volume em azeite e adicione uma pitada de sal. Bata para emulsificar essa mistura. Adicione a alface, revestindo-a bem. E bom apetite! Esse prato simples, mas com sabor poderoso, trará alegria para qualquer refeição. No próximo episódio, eu mostrarei como fazer uma composteira com materiais reciclados, nesta minha horta, na cidade. Olha, gostei só de ver ele preparando essa salada. Já me deu água na boca. Obrigada, Siloé. Mas agora é hora de presente para você. Eu estou aqui com a revista Fique Leve. Você já sabe que esse é um momento de presente aqui do Vida e Saúde. Então, você que quer conteúdo de saúde física, mental, espiritual. A gente vai falar aqui sobre como você fortalecer a fé. E como a saúde bem fortalecida, a saúde como Deus planejou, pode realmente te ajudar a se aproximar do Criador. Está tudo aqui na revista Fique Leve, que tem um estudo bíblico embutido em cada lição de saúde aqui. Quer receber esse material? É simples. Escreve para a gente. Novotempo.com.br Vida e Saúde. Clica nesse banner que está logo de cara no nosso blog. E você pode escrever o seu endereço, o endereço da pessoa que você quer que receba esse material. E você não vai ter custo nenhum. Isso é feito de maneira gratuita, sim, graças aos anjos da esperança. Que mensalmente, gentilmente e generosamente colaboram aqui com toda a programação da Novo Tempo. Você quer revista Fique Leve? Você quer estudar, quer aprender mais sobre o seu corpo? Liga para a gente também, é uma outra maneira. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. E você vai falar com uma atendente ou um atendente para receber esse material aí na sua casa. Combinado? Ó, seguinte. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a doutora Simone, fisioterapeuta do primeiro e segundo bloco, volta aqui comigo para a cozinha. E a gente vai fazer uma limonada de inhame. É improvável, mas essa é uma receita super saudável. Uma receita terapêutica, digamos assim, tá? É rapidinho, logo depois do intervalo eu estou de volta. E aí E aí E aí Amém.